Pelos poderes de Grasco, eu tenho a força! Ah, eu vou usar a entonação do He-Man de novo, né? E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Qual herói gritava isso para a sua transformação? Ah, muito fácil, né? Mesmo que você não seja da época dele, é o He-Man. O He-Man, cara, era muito bom. Ele é um herói que foi criado para vender bonecos e funcionou tanto que ele virou um clássico até hoje, quando ele resolveu voltar. E voltou em grande estilo, na Netflix, cara, se você não assistiu a série ainda, você precisa assistir. Só que ele não é o principal da nova série do He-Man, é lógico. Ele é uma base para toda a história, ele e o esqueleto, né? Porque He-Man sem esqueleto não existe. Aí volta toda a turma, você vai conhecer quem são os clássicos heróis e vilões que compunham aquele elenco da série antiga e usando os mesmos designers antigos, só com um pouquinho ali de melhorias, né? Vamos dizer assim. Você vai conhecer tudo isso agora na nova série que já está disponível no stream. Mas você também, cara, vai ver uma história nova, focada na Tila. Isso mesmo, focada na Tila. É um ponto de vista diferente de tudo que já aconteceu nas histórias do He-Man até onde você conhece. E lógico, através dela vai se abrir um novo mundo e uma nova ótica das coisas. Além do que, você terá muitas respostas para perguntas que tinha ali de personagem, né? Por exemplo, do corpo, quem é Grayskull? Você vai descobrir, entre tantas outras coisas. Ah, e também você vai saber o quanto é perigosa e como é a história dos poderes da espada de Grayskull. É, tem morte, tá? Mas não chora não, que tudo se resolve.